E oi, mesmo preparado, sem tudo o seu corpo ainda é meu Às vezes quando e faço de tudo pra ninguém não ataque eu E nem como assim, tem senhora das queira, às vezes todo tem nada pra ser caído nada Ó, tem que tomar um cuidado, eu cheguei antes e fiz assim, ó Não, são eles mesmo, pra não pagar o mico de novo, que os caras são safados Ó, prazer ver vocês de novo, galera de Natal apaixonada por vocês Foi por isso que a gente veio até aqui hoje Eu queria que vocês contassem do DVD que vai ser gravado aqui no Nordeste Agora em setembro já, Henrique e Juliano Bom, mais uma vez, prazer em saber você aqui, cara Então, a gente já tinha meio que, a gente já tinha certeza que a gente iria gravar no Nordeste Assim, pela maneira que a gente sempre foi recebido aqui O povo nordestino sabe receber todo mundo que vem pra cá, sabe? Um povo muito amoroso, muito receptivo Comida gostosa demais, mulheres maravilhosas também E curtiu demais o nosso trabalho, cara Sabe praticamente tudo da vida do Henrique e Juliano E na hora que a gente falou, cara, na hora que a gente definiu a data Que seria 19 de setembro Faltava a gente definir um local e a gente tinha certeza Meio que uma certeza que seria Recife Pelo show que a gente fez no Carnaval em Olinda A gente sentiu uma energia, assim, que há muito tempo a gente não sentia Comparou muito com o nosso segundo DVD, o Ao Vivo em Brasília Então a gente realmente quis gravar E vai gravar dia 19 de setembro Uma dupla sertaneja gravando na capital do Nordeste Gravando em Recife, minha amiga Espere aí pra tu ver Tá todo mundo convidado Agora eu vou puxar a brasa lá pra Natal Quando é que a gente vê a dupla de novo tocando lá, Juliano? Dia 16 de outubro Festa do Boi lá em Natal Tá todo mundo convidado Vai ser um evento lindo, incrível Assim como foi o passado Esse vai ser melhor ainda, com certeza Hoje eles não aprontaram nada Tô me sentindo mais bem-vindo hoje Não, imagina, pô Bem-vindo você vai ser sempre Mas foi uma brincadeira Foi uma brincadeira Eu espero que você não tenha levado por trás Não, não De jeito nenhum De jeito nenhum Ó, vamos expulsar daqui dentro Porque eram duas perguntas Tem uma galera pra ainda Pra bater papo com os meninos Obrigado sempre Obrigado pela brincadeira Também ficou marcada na minha carreira E a gente se encontra na festa do Boi Se os meninos vão estar lá O mais também vai estar É isso E sabe que eu sempre é diferente E já é todo esse amor na sua frente E sabe que eu não mudaria nada de você Porque existe é diferente E aí E aí